Beleza, esse vídeo tem uma causa muito interessante, porque eu fiz uma breve análise da nação de Marques de um amigo meu, que é corredor de imóveis, tá? E aí depois de quase um mês, quase depois de um mês, ele procurou, até que meio que num tom de desabafo, pra falar que apesar das construtoras fazerem lá o trabalho de Marques, né, na TV, nas rádios, jornais, nas redes sociais e tudo mais, ele simplesmente tava precisando de orientação sobre como se posicionar. Porque apesar das artes, dos cursos, dos vídeos que ele postava e até mesmo dos impulsionamentos que ele fazia, né, no Facebook lá e tal, os resultados que ele tinha eram muito poucos ou simplesmente não existiam. Então é o seguinte, ó, se você não me conhece, eu me chamo Rafael Freire, sou especialista em Inventos Online e eu trabalho ajudando empreendedores a vender o que faz de melhor através de estratégias digitais e esse cara que atrás é o Wilson, o meu acessor criativo. Então, se você é do segmento imobiliário e tem interesse nesse assunto, fica comigo, deixa o seu currículo nesse vídeo, assina o canal e ativa o sininho pra que você possa receber as minhas notificações sempre que eu postar uma dica nova por aqui. Beleza? Então vai pro vídeo. Em primeiro lugar, diferente do que muita gente pensa, e esse meu amigo também pensava assim, marketing, bicho, marketing é uma coisa, tá? Publicidade é outra coisa, mídia é outra coisa, não confunde essas coisas, tá? E o primeiro grande erro que eu observei na relação desse meu amigo era justamente isso. Ele só fazia propaganda, só publicidade. A página dele parecia mais uma folha de classificados do que outra coisa. Era tipo aquela coisa, imóvel tal, com tantos metros quadrados, localizado no bairro X, com as características Y, por apenas 200 mil reais, né? Use o seu FGTS, corretor de plantão, informações pelo número 1, 2, 3, 4, 5. Você já reparou como a maioria dos seus concorrentes trabalha de forma igual ou muito parecida? Entendeu, hein? É aqui que tá o outro erro. Como é que você vai se diferenciar se você só se preocupa em ser igual? Porque ninguém acorda e do nada decide comprar um imóvel aí de 200 mil reais, de 200 mil reais, de 200 mil reais, de 200 mil reais, ou então assumir uma dívida, né? Que é a questão do imóvel e tal, por 30, 40 anos. Você precisa entender que o cliente do seu segmento não faz compra por impulso, assim como, por exemplo, quem compra uma barra de chocolate no mercado, né? Barra de chocolate é muito mais rápido o processo do que quem vai comprar o imóvel. Esses posts e vídeos com imagens, né? Imagens locais, o cara não conecta. Sem contar que muitas vezes o imóvel ainda nem existe, né? É só o projeto e tal. Enfim, você precisa entender que marketing é muito mais do que publicidade, é muito mais que mídia, é muito mais que venda. Marketing, principalmente aí no seu segmento, na questão de imobiliária, cara, é educação, é sedução, é orientação, é inspiração, é confiança, ainda mais que o seu produto é algo que muitas vezes demora anos, né? Para que você possa vender, para que alguém possa comprar de você. Aliás, o próprio conceito que eu uso aqui, na definição de marketing, já diz, tá? Marketing é entender e atender o cliente. E como é que você vai fazer para trabalhar o seu marketing na internet para não ser apenas um corretor chato, né? Um vendedor chato. Afinal, a gente odeia vendedor, né? Bom, além de assimilar as questões gerais que eu já falei até aqui, é muito importante que você faça o dever de casa básico, tá? Isso é coisa básica, bicho. Posicione-se como uma autoridade, tá bom? Seja uma autoridade no seu segmento, mesmo que você ainda não seja. Você precisa ser a fonte segura de informação para o seu cliente, seja para tirar dúvidas, que ele possa vir a ter, mas principalmente mostrar aquilo que ele não sabe que precisava saber. E aí, se tem algo que conecta muito mais a sua audiência com você, essa coisa se chama vídeos, tá? Aporte sem medo, cara. Faz vídeo. Viu como até agora? Você está aqui comigo? E ainda que ele não curta, ainda que ele não comente, ainda que ele não compartilhe, não fale nada, né? E aparentemente não faça nenhuma interação com a sua publicação, bicho pode ter a certeza de que, vez ou outra, ele vai estar dando lá uma espiadinha naquilo que você tem a dizer nos seus curts, aliás, nos seus vídeos. Aliás, é justamente aqui, né, o seu conteúdo educativo que começa o aquecimento desse cliente, aliás, desse não cliente, né? A partir daí do seu conteúdo, ele vai começar a deixar de ser um mero curioso para passar a ser o seu seguidor, né, ou então o seu assinante, estar no seu canal, para que ele possa se tornar o seu lead e, por finalmente, por fim, o seu cliente, de fato. Deu para entender como tudo é um processo, tá? Tem até um ditado que eu gosto muito de usar por aqui, conteúdo mole, cliente e cabeçadora. Tanto bate, tá aqui fora. É, gostei da igreja. E aí, paralelo a essas dicas que você dá para construir e fortalecer a sua autoridade, você também pode seguir na linha dos vídeos pegando a autoridade de outras pessoas, pegando a autoridade de terceiros. Você pode entrevistar os seus parceiros, os seus fornecedores, o secretário aí de obras da sua cidade, você pode entrevistar arquitetos, engenheiros e até mesmo, olha só, e até mesmo os clientes que já compraram de você. Com isso, você pega aí a famosa autoridade emprestada, tá? Então, fale sobre os melhores bairros, sobre as precauções a serem tomadas antes de comprar o imóvel, as oportunidades de empreendimento no futuro, os benefícios concedidos com base na legislação, com base no governo, né? Os programas de sentido do governo, os tipos de financiamentos, as questões relacionadas à questão de contrato, enfim, bicho aborda toda a ira na sua lei historial, todo o universo que abrange o segmento imobiliário. Você não deve ficar apenas para fazer aí o papel só de corretor, e sim de especialista. E aqui, olha só, aqui entra uma outra dica. Ser especialista num segmento é fundamental para que você possa se destacar ainda mais. Não apenas como o profissional, não apenas como o corretor, mas também isso pode ajudar você na questão técnica, na hora de, por exemplo, tornar você encontrado no Google, que é o maior mercado de busca que a gente tem, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo. A especialidade nesse seu segmento vai aumentar a sua linha historial para que você possa ser visto como um expert, tá? Naquele nicho que você elegeu. Por exemplo, você pode ser um especialista em imóvel residencial, você pode ser um especialista em imóvel comercial, imóvel de luxo, entendeu? Isso vai ajudar, por exemplo, na hora que as pessoas digitarem essas palavras-chave lá no Google, ou então aqui no Google, né? Será que você encontrou no Google? Enfim, aí essas pessoas vão fazer uma associação dessa sua expertise à localidade onde essas pessoas moram, ajudando, inclusive, você a reduzir custos de publicidade com os ricos patrocinados. Por exemplo, imóveis comerciais em Londrina. Entendeu? Adivinha quem provavelmente vai aparecer nas primeiras posições dessa busca? A pessoa que usa essa palavra-chave, né? Imóvel comercial em Londrina. Um exemplo prático do que eu estou falando aqui é justamente esse bicho que você está vendo aqui. Apesar de parecer que foi por acaso, o bicho não foi, tão à toa que você me encontrou. A palavra-chave que eu usei aqui foi marketing digital para corretores de imóveis. É um termo bem específico, né? E aqui, no meu trabalho de SEO, eu fiz todos os ajustes, né? Para que os internautas como você me encontrem ao digitar esse termo no Google. É por isso que você me encontrou no resultado de busca do Google, do YouTube, que é do Google, né? Ah, Rafael, mas eu não posso apenas ficar educando. Também preciso vender. Perfeito. Concordo plenamente com você. É aí que entra o outro estágio das ações que muitos esquecem ou não sabem. Você precisa também captar e reter o contato dessas pessoas que se interessam pelo que você faz. Para isso, você precisa sempre fazer aí a famosa CTA, né? O Call to Action, que é a famosa chamada para ação aí nos seus posts, nos seus vídeos, tá? Essa CTA é um convite para, por exemplo, um clique para que a pessoa possa ir ao seu site para falar com você no WhatsApp, para baixar o material gratuito que você tem a oferecer ou até mesmo para comprar alguma coisa de você, tá? Esse clique vai acontecer através de um link que você precisa deixar na descrição do seu conteúdo, tá bom? E aí entra no seu próprio, nas suas campanhas sociais, no corpo do seu blog ou até mesmo num botão de uma página lá no seu site, tá bom? A partir daí, você cria a sua lista de clientes interessados em produtos específicos, cria relacionamento e se for o caso, até mesmo apresenta os detalhes do seu produto para o cliente interessado em uma página específica do seu site com todas as questões técnicas, né? Do seu imóvel, né? O tamanho, enfim, que é a parte racional, mas principalmente, bicho, você pode fazer e deve fazer uso de apelos emocionais, tá bom? Apelos emocionais que vão auxiliar na tomada da decisão do seu cliente. A propósito, como eu falei mais cedo, o seu produto é algo que o cliente pode levar anos para poder efetivar a compra, né? Então, com base nisso, cara, invista sem medo de errar num site, num blog e na construção da sua lista de e-mails, tá? Porque através dele, você cria relacionamento, você não corre o risco de esquecer e nem de ser esquecido por quem procurou por você, né? E ainda tem a possibilidade de fazer inúmeras ofertas para quem está na sua base de contatos com base de comportamento, onde clicou, você clicou, onde abriu, quantas vezes você clicou, onde abriu, enfim, tá? Explorando o seu site de forma profissional, as suas possibilidades. São inúmeras. Bom, eu acho que eu já me estendi demais, né? Aqui, essas foram apenas algumas dicas, algumas considerações que eu tinha para compartilhar com você, que é do segmento imobiliário. E caso você queira saber mais, aqui no comentário de destaque, eu estou deixando o link do PDF, raio-x social, onde eu não apenas recapitulo tudo que eu disse até aqui com você, tá? Mas principalmente, eu entrego, ó, de mão beijada, outras inúmeras questões relacionadas às deficiências de quem tenta viver pela internet, mas não consegue. E claro, eu também mostro como você vai resolver isso aí. Clique agora mesmo para solicitar a sua cópia e se você tem site, melhor ainda, tá? Ganhe de cortesia um check-up de presença digital onde eu, pessoalmente aqui, vou passar todas as coordenadas para que você e a sua equipe possam otimizar aí as suas ações aqui no contexto da internet, beleza? Qualquer coisa, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, mande as suas dúvidas aqui embaixo, tá? Que a gente vai trocando ideia por aqui, beleza? Venda a sua verdade e faça o que acontece. Na ICP. Tchau! Tchau!